Olá, meu nome é Fábio Chaves, eu sou o fundador do Vista.se, o maior portal vegano da América Latina e a gente tem aqui mais uma vez o quadro Plantão. No quadro Plantão, com esse nome sugestivo, né, num canal vegano, uma planta grande, mas na verdade é um plantão de notícias aqui, a gente vai falar sobre os principais assuntos da semana, sobre o que de mais importante aconteceu aí nos últimos dias no mundo vegano. Tem um grande lançamento na rede Espoleto no Brasil inteiro aí, um prato vegano, já vou te explicar. Ah, Fábio, mas já não tinha opção vegana no Espoleto? Tinha, mas agora tem um prato vegano caprichado e já vou te falar como é que é, como pedir e tudo mais, fica por aí. Tem também um anúncio histórico da empresa de cosméticos Avon, tem uma notícia também sobre a Xuxa, pra variar, ela quase não aparece aqui, né, e tem mais um monte de notícia aqui muito interessante pra você que gosta de animais, que gosta de acompanhar notícias sobre veganismo. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no canal e também lá no portal Vista.se, então por favor, deixa aí o seu like no vídeo agora já antes que você esqueça. No final do vídeo, se você não gostar, volta e tira o like, tá, não tem problema, vamos ser sinceros aqui, mas não esqueça, deixa agora já, porque aí, né, você não esquece no final. E se você é novo por aqui e gosta desse tipo de assunto, também clica aí no se inscrever e clica no sininho também pra se avisar quando sair vídeo novo. Se você é de Curitiba, fica esperto que eu vou estar por aí dia 25 com o curso Veganismo por inteiro, o link tá aqui na descrição, tá, é cursovegano.com.br, você entra lá e vê todas as informações, preço, data e tudo mais certinho, tá, garanta já a sua vaga, porque mais da metade da sala já tá lotada. Bom, vai ter muita notícia boa aqui nesse vídeo, mas eu já quero começar por aquele caso da rinha de pitbulls lá, até pra gente já eliminar o que tem de ruim aqui nesse vídeo. Como você já deve estar sabendo, porque foi amplamente divulgado na mídia, né, saiu até no Fantástico, saiu em vários jornais e tudo mais, a Polícia Civil do Paraná seguiu criadores de pitbulls ali da região de Curitiba até o município de Mariporã, na Grande São Paulo. Depois de quatro meses investigando esse grupo de pessoas, eles chegaram até Mariporã, ali tinha uma chácara alugada e um ringue improvisado, um monte de coisa, uns gringos, até uma galera ali apostando em luta de cães, né, eles colocavam esses pitbulls pra brigar, o que obviamente é ilegal aqui no país, né, eles chegaram e prenderam 41 pessoas em flagrante. Menos de 24 horas depois, infelizmente, a Justiça mandou soltar 40 desses 41 presos, alegando que eles são réus primários e tem residência fixa no Brasil, e tinha ali no meio também alguns gringos que foram impedidos de sair do país, eles tiveram que entregar o passaporte e vão responder processo por maus tratos aos animais. E esse cara que ficou preso é o que foi acusado de organizar o evento. O cara é de Manaus e tava organizando o evento aqui em Mariporã, e ele já é conhecido aí, né, pelas investigações, né, conhecido pelos policiais, como alguém que organiza essas rinhas até internacionalmente, tanto que essa daí tava sendo transmitida pela internet e tinha postas de outros países. Alguns dos cães que estavam lá, inclusive, vieram de outros países, né, por avião e tal, os caras trazem pra colocar pra brigar aqui no Brasil. O trabalho da polícia civil tá de parabéns, não tem nem o que falar, os caras deram a seriedade que o caso merece mesmo, ficaram quatro meses investigando, meus parabéns à polícia civil do Paraná, meus parabéns também à polícia civil aqui do estado de São Paulo, que apoiou a ação, mas infelizmente a nossa justiça é falha, fez aí um juiz mandar soltar 40 dos 41 detidos. E no mesmo dia que esses caras estavam saindo da prisão, incluindo aí um médico e um médico veterinário, que eram responsáveis por reanimar os animais pra continuar na briga, Nesse mesmo dia, a polícia civil do interior de São Paulo, lá de Itu, encontrou uma chácara lá com mais 33 pitbulls que foram resgatados. Essa chácara era de um peruano que tava lá envolvido no caso de Mariporã, que foi preso em flagrante também. E lá nessa chácara em Itu, eles acharam, né, os 33 animais, como eu falei, e tinha também uma esteira improvisada, eles faziam treinamentos lá pra esses animais ficarem mais fortes, né, e poder atacar outros animais com mais força, tinha anabolizantes também lá pros animais criarem mais músculos, enfim, um horror. Então estendo aqui também meus parabéns à polícia civil de Itu no interior de São Paulo. E mais uma vez a gente vê que precisa mesmo mudar as leis aqui do Brasil, porque crimes contra animais são considerados como menos importantes, e isso realmente tem que mudar. Se você gosta de rock'n'roll, com certeza você gosta da banda Queen, né, a britânica Queen, né, o clássico lá com o Freddie Mercury e tudo mais, e você com certeza conhece o guitarrista Brian May, que é o guitarrista original que tocava ao lado lá do Freddie Mercury, e até hoje ele toca, o Queen toca por aí, não sei se você sabe disso, com vocalistas convidados e tal, mas continua tocando. E o Brian May é também muito engajado na questão social, política e também animal, não sei se você já sabia disso. Essa semana ele postou lá uma foto de um peru de Natal assado, e colocou um texto gigante lá pros fãs, falando por que é que ele não concorda que a gente deva comemorar o Natal com animais mortos na mesa. E ele diz que já há anos ele não faz isso, e que a esposa dele cozinha vegetais maravilhosos, e é assim que ele comemora o Natal, e tem textão lá, se você gosta do Brian May, se você gosta de Queen, de rock'n'roll, não deixe de clicar no primeiro link aqui da descrição, que vai para lá no portal Vista-se, e lá tem todas essas notícias que eu tô comentando, inclusive essa lá do Brian May. Vale a pena ler a carta que ele escreveu. Se você perdeu, essa semana eu soltei também um vídeo atualizando o meu posicionamento pessoal a respeito de boicote de empresas versus boicote de produtos. É um assunto bastante delicado, eu fiquei 20 minutos aqui explicando a respeito, se você perdeu, assista, é um vídeo anterior a esse, e eu peço que você assista com tempo, tá? Para entender, não com outras abas abertas, nem isso, foca no vídeo porque o assunto é bem complexo. E teve também a notícia sobre a cantora Anitta, que estava um pouquinho sumida daqui, né? Porque em janeiro ela se declarou vegana, e depois de uns meses em maio, ela reconheceu que ela não estava conseguindo ser vegana, então ela disse que ela não era mais vegana, mas que ela continua, inclusive até hoje, fazendo de tudo para ser o máximo vegana possível, digamos assim. Então ela continua consumindo comida vegana e tal, mas também come carne e outros produtos animais, tá? A verdade é essa, e ela foi sincera quanto a isso, então não tem o que falar. Ela foi lá e falou, ah, estou tentando ser vegana, sou vegana durante os meses, e depois foi lá e falou, não, sou mais vegana, ponto. O meu problema é com pessoas que falam assim, eu sou vegana, aí depois você vai ver a pessoa estar lá comendo peixe, comendo um monte de carne, sei lá o quê. Então isso é complicado, agora quando a pessoa fala que não é vegana e tal, aí beleza, né? O que você vai fazer? Você vai obrigar a pessoa a ser vegana? Não dá, né? E agora nos últimos dias, ela lançou uma música em parceria com o trio de irmãos chamado Melim, e a música se chama Meu Mel. E aí para divulgar essa canção, esse single aí, ela lançou um hotsite, com endereço próprio e tal, registrou um domínio para isso e colocou lá o vídeo da música, e também uma receita de mel vegano, à base de maçãs, e também dicas de preservação das abelhas. Quer dizer, é uma coisa que não precisaria fazer, né? Bastaria colocar o vídeo no YouTube lá, já ia bombar, mas achei interessante isso que ela quis fazer, ou a equipe, sei lá quem decidiu isso, mas achei positivo. Então, se você quiser dar uma olhada nesse hotsite da Anitta aí também, mesma coisa, clica no primeiro link da descrição, vai para lá no Portal Vista, se acha essa notícia e as outras, e assim vai. A startup chilena Notco, que fabrica aquela maionese Not Mayo, que já está presente aqui no Brasil, por sinal, mas assim, São Paulo, Rio de Janeiro, não é uma coisa muito espalhada, mas está presente no Brasil já faz alguns meses. Eles estão lançando agora dois novos produtos aqui no Brasil, que é o Not Ice Cream, que pelo nome aí você já deduz aí que é um sorvete. primeiro eles estão lançando chocolate, depois vão vir outros dois sabores aí, tá? E eles estão lançando também um produto, e esse eu achei o mais interessante de todos, que é um leite vegetal, que chama-se Not Milk. Aí até aí você fala, mas por que é interessante assim? Vai vendo a lista de ingredientes desse leite vegetal. Óleo de coco, repolho, abacaxi e chicória. Você deve pensar, isso deve ser um horror, né? Que coisa mais... Da onde saiu essa ideia, né? Mas calma, eu não experimentei, mas eu acredito que seja gostoso, porque o que acontece é o seguinte, essa empresa, ela é apoiada pelo Jeff Bezos, que se você não sabe, é um cara que fica alternando entre o homem mais rico do mundo com o Bill Gates. Ele é o dono da Amazon, esse Jeff Bezos, e apoia essa empresa chilena aí, porque sabe que eles têm tecnologia de ponta lá pra fazer escolhas, pra fazer produtos vegetais, né? Então se o Jeff Bezos acredita nessa empresa, ele é um visionário aí dos negócios, pode crer que alguma coisa tem. E o que eles têm lá, que é muito interessante, que joga esses produtos aí, que a gente fala, nossa, deve ser horrível esse leite, mas na verdade é um algoritmo lá, eles fazem tudo por computador, inteligência artificial, e esse algoritmo pega características do produto de origem animal e entrega de volta onde aquelas moléculas, aqueles sabores, poderiam ser encontrados em produtos vegetais, e é por isso que tem esses produtos aí, esses ingredientes tão diferentes pra formar esse leite vegetal aí da Nautico. Eu nunca experimentei, na verdade, nem a maionese deles. Dizem que é maravilhosa, que é a melhor que tem no mercado brasileiro e tudo mais, mas eu não sei. Acredito em vocês, vocês estão dizendo que deve ser bom. Agora, esse leite vegetal, realmente, imagina, chicória, abacaxi, repolho, cara, num leite vegetal, e se for gostoso, nossa, imagina isso? E eu acredito que seja, acredito que seja sim. Se você já experimentou, coloca aí nos comentários, ou vai procurar aí, depois me conta se é bom, beleza? O nosso ministro do meio ambiente, excelentíssimo senhor Ricardo Salles, que é investigado por crime ambiental... Sim, calma, é isso que eu falei mesmo. O ministro do meio ambiente é investigado por suposto crime ambiental em São Paulo, quando ele tava aí em outro governo e tal. Mas tudo bem, isso nem é o centro aqui do que eu quero falar. Ele saiu da COP25, aquele evento, né, sobre mudanças climáticas, né, da ONU, e ainda lá na Espanha, onde aconteceu o evento, ele foi a uma churrascaria, ou sei lá que tipo de restaurante, pediu um prato lá, acho que o que tinha mais carne lá, tirou uma foto e colocou assim na legenda, para compensar as nossas emissões na COP25, um almoço WEG, né, claramente tirando sarro aí dos veganos, dos ambientalistas, de todo mundo que se preocupa com o meio ambiente. Essa é a postura infantil, infantilóide, do nosso ministro do meio ambiente, dá uma olhada nisso, ele postou lá no Instagram oficial dele, e muita gente lá passando pano, achando legal, ah, tem que tirar sarro mesmo e tal, cara, ele tá... Bom, eu não vou nem explicar, tire aí suas conclusões, beleza? Vamos para a próxima notícia. A apresentadora Xuxa, que quase não aparece aqui, eu quase não falo dela ultimamente, fez uma campanha voluntária com o pessoal da ONG Santuário das Fadas, que fica na região serrana lá do Rio de Janeiro. Ela tirou fotos com um porquinho chamado Gugu, olha a coincidência, o nome Gugu tão em evidência, uma tragédia tão grande que aconteceu lá com o apresentador, que inclusive era amigo da Xuxa, mas tinha também, felizmente, um porquinho resgatado lá nesse santuário, que coincidentemente tinha o nome de Gugu também. Ela tirou foto com esse porquinho e como de costume colocou um texto lá no seu Instagram e também no seu Facebook, lá com milhões e milhões de pessoas seguindo, para as pessoas não comerem animais, para terem mais compaixão e enxergarem os animais considerados de consumo como animais, como os outros animais, como cachorro, gato, né, tudo igual. E agora vamos falar sobre a rede Espoleto, né, que eu sei que a maioria de vocês aí, como quase todo vegano, só quer falar de comida, falou de comida, fica louco. O Espoleto é uma rede que tem 341 lojas espalhadas aí por boa parte do Brasil e sempre foi um bom lugar para vegano comer porque todas as massas secas deles são veganas, eles têm o molho pomodoro e o molho pesto lá que são veganos também. O molho pesto em qualquer outro lugar que você vá tem queijo que é o tradicional do molho pesto. Lá eles escolheram fazer sem nada animal, o que já é um ponto positivo. Então já dava para comer lá numa boa, né, tem muitos vegetais e tudo mais, só que agora melhorou. Em parceria com a Fazenda Futuro, que é aquela empresa que faz o Futuro Burger, eles estão lançando um prato com almôndegas veganas que parecem muito almôndegas de carne. Essas almôndegas vêm com espaguete lá da casa que já era vegano e tudo mais, então é um prato agora que você pode pedir mesmo, não precisa ficar montando, mas, ah, eu quero essa massa, outro molho e tal. Então você pode já chegar lá e pedir agora esse prato lá com espaguete e almôndegas veganas e o molho pomodoro que também já era vegano. E a empresa Fazenda Futuro anunciou que essas almôndegas também vão estar à venda, assim como tem hambúrguer, já é carne moída da marca, em redes de supermercado, começando pelo pão de açúcar e depois aí vai estar em outras redes também. Então agora a Fazenda Futuro tem o Futuro Burger, tem a carne moída do futuro e tem as almôndegas do futuro também agora. E felizmente essas almôndegas estão agora no espoleto do Brasil inteiro, vá lá e aproveite. A rede espoleto diz ter investido 300 mil reais só para que tenha essa opção vegana lá no cardápio e eles têm a expectativa de vender 150 mil pratos desses, veganos, já nos dois primeiros meses aí de operação desse novo prato no cardápio. Mas alguém tem dúvida que isso vai ser superado em muito? Eu não tenho dúvida nenhuma porque todas as metas que colocam sobre venda de pratos veganos em grandes redes são batidas. As pessoas comem mesmo e não é vegano que vai lá comer, isso que é mais interessante. Assim como em restaurantes veganos, as pessoas que mais comem essas opções nas grandes redes ou qualquer outro lugar são, sei lá, 90% de pessoas que comeriam prato com carne e aí ela vê ali a opção que tem sem carne ou que é muito parecida com carne, mas é vegetal, ela acaba escolhendo a vegetal até por curiosidade também. Então milhares, talvez milhões de animais serão poupados só por essa atitude do espoleto de colocar um prato vegano com almôndegas que parecem muito com as animais lá no cardápio. E a Avon, que foi comprada pela brasileira Natura em maio, anunciou agora que não testa mais em animais em nenhum lugar do mundo, inclusive na China, que é o calcanhar de Aquiles de toda empresa que vende cosméticos. Essa questão da China é um tanto complexa, mas o que acontece é assim, todo produto que entra na China, todo produto importado, cosméticos, a gente está falando de cosméticos, não vale para alimento, tá? Então todo cosmético e produto de higiene pessoal que vem importado e entra no mercado chinês é obrigatório ter testes em animais. Isso é até hoje. Depois que esse produto entra no mercado chinês, existe um tipo de teste de pós-comercialização lá, que de tempos em tempos eles podem pegar esse produto e fazer testes para ver se ele continua seguro lá para o consumidor chinês. E esse teste de pós-comercialização ele não é mais em animais lá na China desde março de 2019. Então resumindo, produto importado, sei lá, brasileiro, sei lá, japonês, de qualquer lugar que entra no mercado chinês, um cosmético que entra importado lá, ele precisa testar em animais. Uma vez que ele está dentro do mercado chinês ele não precisa mais ser testado em animais, ele pode ser testado de outras formas lá, o governo chinês já aceita testes sem animais para assegurar que o produto é seguro lá para o mercado chinês. Aí você fala, mas Avon, então como é que faz? Está vendendo na China? Está dizendo que não testa mais na China? Se é preciso testar em animais para vender na China, como é que está isso aí? Existe uma brecha lá na China que é o seguinte, o governo exige testes em animais para produtos importados, mas se o produto for fabricado lá dentro, aí não precisa de testes de animais. Olha a confusão, eles têm umas coisas assim muito específicas. Então vamos recapitular de novo, se o produto cosmético é importado e entra no mercado chinês, precisa testar em animais. Se o produto é fabricado já lá dentro, não precisa testar em animais. E para os testes de pós comercialização, que eles fazem lá de tempos em tempos, especialmente se houver reclamação de algum cliente e tal, esses testes já não precisam ser em animais desde março deste ano aqui de 2019. A lei muda um pouquinho lá na China se o produto for desodorante ou protetor solar. Tem mais essa aí para entender. Então se o produto for desodorante ou protetor solar, ele precisa ser testado mesmo sendo fabricado lá dentro da China. O que a Avon fez então é abandonar a comercialização desse tipo de produto em lojas físicas lá na China, porque tem mais uma também. se o produto for comercializado em e-commerces, em lojas virtuais, aí não precisa ser testado em animais. Eles têm uma regra assim que é extremamente confusa, mas eu acho que se você voltar o vídeo e ver várias vezes, você entende. Eu vou tentar passar mais uma vez aqui porque é realmente confuso. Cosmético importado para entrar no mercado chinês precisa testar em animais. Se esse produto for fabricado dentro do mercado chinês, não precisa testar em animais. Eles têm lá um teste de pós comercialização que de tempos em tempos eles pegam esses produtos nas prateleiras para testar de novo para ver se é seguro mesmo para o consumidor chinês. Esse teste especificamente ele não é mais em animais. Os únicos produtos que têm realmente obrigatoriedade ainda de testar animais mesmo sendo fabricados lá dentro são os desodorantes e protetores solares. E aí o que a Avon fez foi desistir desses dois produtos pelo menos por enquanto lá enquanto a regra não muda na China. O anúncio da Avon do fim dos testes de animais em todos os mercados da empresa foi feito lá no Instagram oficial inclusive da Avon Brasil aqui. Você pode lá dar uma olhada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. se você esqueceu de dar o like lá no começo como eu pedi dê o like agora inscreva-se aí no canal se você não gostou do vídeo tira o like que você deu lá no começo do vídeo em breve eu estou de volta aqui com mais um vídeo fique sempre ligado e fique ligado principalmente lá no portal Vistas também porque lá é onde sai primeiro essas notícias aqui beleza? Ah, mas qual que é o endereço? Vistasse.com.br ou joga no Google o jeito que você acha que escreve Vistasse que ele vai te falar como é que é. Um abraço Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho